Oi! Hoje eu estou sem voz, mas mesmo assim está começando mais um vídeo no canal Tratando Foto. Hoje eu vou mostrar seis formas diferentes que você pode tonalizar uma pele utilizando o Lightroom. Para isso, eu vou tratar a imagem do inscrito Breno Siqueira. Vamos lá? Vamos lá. Agradeço mais uma vez ao Breno Siqueira por ter enviado sua foto. E se você é inscrito no meu canal e quer entrar em contato comigo para mandar sua foto, para eu fazer um episódio inteiro tratando sua imagem e mostrando técnicas novas para os inscritos do canal Tratando Foto, basta entrar em contato comigo pelo e-mail canaltratandofoto.com. Meu Instagram também está aí na tela, caso você queira conhecer um pouco mais dos meus trabalhos fotográficos. Vamos lá. Essa é a foto do Breno Siqueira. E antes de mostrar seis formas de a gente tonalizar a pele no Lightroom, eu vou perder 30 segundinhos. Ajustando melhor essa imagem, tratando ela um pouquinho, ela está carecendo de bastante exposição. Então vamos aumentar aqui. Acho que assim está bom. Vou dar um pouquinho de contraste também. Coisa de mais 10. E quero um pouquinho mais de detalhes nas partes mais escuras, nas sombras. Então, clico nas sombras. Eu vou dando um pouquinho mais de detalhes. E basicamente um pouquinho mais de drama, um contraste nas regiões médias. Eu vou aumentar a claridade em dois pontinhos. Antes e depois. Agora a gente já pode começar a trabalhar. Para quem acompanha o canal há muito tempo, principalmente o quadro Desafio dos Inscritos, percebe que a tonalização da pele é fundamental para uma imagem se destacar, para você gostar de ver a foto das pessoas. Então, esses grandes fotógrafos, cada um desenvolve o seu estilo, ou pelo menos desenvolve um conceito de deixar a pele. Uns puxam mais para o vermelho, outros mais para o laranja, outros tiram um pouco a saturação. Mas todos eles têm uma preocupação com a cor da pele, com a tonalização da pele da pessoa. Então, no Lightroom a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira é a mais comum, é a mais simples. É através do balanço. De branco é B. Equilíbrio de branco. E aí você pode fazer isso de duas formas. De uma forma meio que automática, clicando aqui nesse conta-gotas. E clicando no lugar que é neutro, branco, mais ou menos, pode ser esse suéter aqui. E a gente nota que ele já fez uma adaptação. A pele está menos laranja. Vamos dar uma olhada antes desse ajuste. Olha como tem uma temperaturazinha um pouco mais alta, né? 8.100. E depois ele reduziu aqui a temperatura. Então, essa é uma forma tranquila de tentar reproduzir a verdade do que seria a cor da pele. Uma segunda forma aqui do equilíbrio de branco é você realmente manualmente dizendo. Olha, precisa de mais ou menos temperatura. Então, para a esquerda a foto fica mais azulada, né? A pele da pessoa vai ficando mais fria. Para a direita, você está adicionando muito laranja. Então, fica a seu critério, tá? E com colorir a mesma coisa. Você deixa a pele da pessoa mais esverdeada, se você for para valores negativos. Ou mais magenta, mais rosa. Quando você vai para valores positivos. A combinação desses dois fatores dá o equilíbrio de branco. Eu gostei desse resultado aqui que deu quando eu cliquei no conta-gotas. Me parece ser mais verdadeiro. Mas, nem sempre o verdadeiro é o mais interessante. É justamente o que esses grandes fotógrafos fazem. Deixam a pele da pessoa mais laranja, mais vermelha. Tonalizam para deixar uma coisa mais intensa. Que nem sempre passa nem perto da tonalização real da pele da pessoa. Então, vamos continuar. Fazer o seguinte. Vou meio que zerar aqui. Vou botar original. E eu vou mostrar agora a segunda forma de a gente tonalizar uma pele. É através da vibração. A vibração é uma saturação mais equilibrada. Ela satura o que não está tão saturado. E dessatura o que precisa mais de saturação. Mas, por que eu estou falando isso em relação à tonalização de pele? Porque ela tem, na sua característica. No algoritmo a qual ela foi construída. Ela tem a preocupação em não extrapolar no tom de pele da pessoa. De certa forma, dá uma equilibrada. Então, se você, por exemplo, tirar a saturação aqui. A gente nota que praticamente só a pele dele está perdendo a saturação. O azul no fundo ainda está bem firme. E se você coloca a saturação. Você vê mais que o azul está sendo saturado. E a pele dele meio que fica praticamente igual. Porque ele tem essa preocupação. Então, se você está achando. E eu pelo menos estou achando. A pele dele com muita saturação. Você tirar a vibração. É uma forma de você tonalizar a pele sem mexer. Tanto nas outras cores. Se elas estão equilibradas. Então, a vibração é o número 2. Vou voltar aqui para o 0. E vamos para a terceira forma de a gente tonalizar. É uma forma um pouquinho mais avançada. Mas é através da curva de tons. Pessoalmente, eu não sou muito fã de tonalizar a pele. Através da curva de tons. Eu acho que ele é um ajuste mais geral. Do que um ajuste localizado. Mas você pode, por exemplo. Se você quiser. Ir aqui. Clicar em RGB. E selecionar o vermelho. Que é o mais próximo. Da pele que a gente tem. Você pode clicar aqui. E vamos passando na pele. Para saber mais ou menos. Olha lá para a curva. Onde é que está o ajuste. Se eu quiser mexer na tonalização da pele dele. Vou clicar aqui. Ele já faz esse pontinho. E aí eu posso fazer uma travazinha de segurança aqui. Para a curva não mexer. E eu consigo deixar a pele mais quente. Ou menos quente. Claro que eu estou afetando também muito da outra imagem. Do resto da imagem. Mas é uma forma de a gente tonalizar através das curvas. A gente consegue também, se quiser. Ir para a cor azul. E eu consigo fazer umas coisas interessantes. Com o azul. Vou fazer três pontos aqui. Se eu mexo nesses pontos mais claros para baixo. Eu estou indo ao contrário do azul. Eu estou conseguindo adicionar um amarelozinho. Nas partes mais claras dessa imagem. Olha como se o sol estivesse batendo na pele dele. Então é uma forma de a gente tonalizar também. Posso mexer nesse aqui também. Não deixa de ser uma forma de tonalização. E nas partes mais escuras. Eu posso ir ao contrário. Eu posso adicionar azul. Olha como fica interessante. Olha. As partes mais escuras recebendo esse azul lado aqui. Eu estou exagerando para vocês verem. Mas. Eu já acho. Eu já chamo isso de tonalização da foto. Por um todo. Antes. E depois. É uma forma bastante competente. Da gente realmente. Modificar as cores da imagem. Pode ser que você curta tonalizar a pele. Através da curva de tons. Beleza. Vamos para a próxima. Eu vou. Desligar aqui a função. A próxima. É bastante usado. É o menu HSL. Hue, Saturation e Luminance. Você consegue mexer. Com a cor. A saturação. Ou a luminância. Ou seja. O claro e escuro. Da pele. Então. Se você clicar aqui na matiz. Clicar com essa bolinha. E arrastar um ponto. Na pele. Para a direita ou para a esquerda. Clicar e arrastar. Você vai ver que ele vai mexer. No laranja. E às vezes um pouquinho no vermelho também. Para cima. Eu estou dando valores positivos. Para matiz. Da pele. Ou seja. O que é laranja. Está se transformando em uma coisa mais amarelada. E para baixo. Eu estou mexendo. Transformando o laranja em uma coisa mais vermelha. Isso é tonalização da pele. Eu posso ir também. Se quiser. Ir só no menuzinho laranja aqui. Mas. Tem uma porcentagem de vermelho. Que se você mexe por muito tempo. O vermelho também mexe. Um pouquinho mais mexe. Então é uma forma da gente afetar diretamente a pele mesmo da pessoa. A gente pode ir também na saturação. E aí. Mesma coisa. Se você puxa para baixo. Você tira a cor da pele da pessoa. Pode acontecer de você precisar de um ajuste não tão drástico. Mas. Se estiver muito estourado. Que eu acho que está. Ó. Acho que você pode tirar um pouco a saturação. Eu acho que está ficando bastante equilibrado. Ou aumentar muito a saturação. E você. Estraga com a pele da pessoa. E a mesma coisa com a luminância. Clica na pele. Você vai deixar a pele da pessoa mais escura e horripilante. Ou muito clara. Estou exagerando. Mas pode ser uma coisa interessante de ser usado. Nesse caso aqui. Eu acho que não é nada necessário. Mas. Porque eu aumentei bem a exposição. Antes do HSL. Depois do HSL. Olha como deu uma tonalizada bacana. Para o vermelho. Ok. Vou desabilitar. Para mostrar. A quinta forma de a gente tonalizar. É através do split toning. Ou tonalização. Dividida. Eu não sou muito fã da tonalização. Através da tonalização dividida. Mas quando a gente vai fazer. Eu aconselho você a mexer nos realces. Você dá uma saturação pequena. Qualquer. Pode ser aqui. Dezoito. Quinze. E vai mexendo na matiz. Vai passeando. E olha como a cor da pele dele vai mudando. E você consegue tonalizar. De acordo com o seu gosto. Tá. É pessoal. Eu não uso. Mas pode ser que dê certo para você. E a última forma de você tonalizar. É uma das mais usadas. Está entre as top 2 que eu mais uso. Eu gosto muito do HSL. Mas sou fã também. Da calibração da câmera. Eu já tenho um vídeo especial. Falando só sobre isso. Está aparecendo no izinho acima direita. Mas basicamente consiste em você mexer na matiz. Do vermelho. Do verde. Do azul. E ver o que é que ele faz com a pele. Geralmente com a pele. A gente vai mexer aqui nessa matiz. Para a esquerda. A gente deixa ela mais vermelha. E para a direita. A gente deixa ela mais puxada. Para o amarelo. O laranja. Você vai experimentar na sua pele. No verde. Para a direita. Você vai deixar ele mais marrom. E para a esquerda. Mais verde. É legal dar esses valores positivos aqui. E o azul. Eu acho até que já está manjado. Puxar esse azul para a esquerda. Muita gente faz. Fica interessante? Fica. Mas eu realmente estou vendo todo mundo fazer isso. Quando você dá valores negativos. Tudo que é azul fica ciano. E a pele fica um pouco mais vermelhada. Claro que eu estou exagerando demais. Mas você pode tentar usar aqui com bom gosto. E se você achou que ficou muito vermelho. Você pode tirar a saturação. Que aí vai ficar vermelho. Mas não vai ficar tão vermelho assim. Então são formas de você tonalizar a pele. Através da calibração. E aí eu vou fazer a propaganda agora. No izinho à direita. De dois vídeos que eu já fiz. Mostrando combos. Mostrando tratamentos muito utilizados. Que combina a calibração com o menu HSL. Que é o Orange and Teal. E Orange and Black. Está aparecendo aí no izinho. Acima à direita. É só você clicar. Isso vai ver como deixar aquele tratamento mais puxado para o laranja. E o vídeo onde eu falo sobre o vermelho contrastado. Também é como deixar a pele da pessoa mais vermelha. É sempre uma combinação da calibração com o menu HSL. Beleza meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo. Curta. Compartilhe. Que toda semana tem vídeo novo no canal. Tratando foto. Meu Instagram está aí na tela. Desculpa minha voz de doente. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos. Vai para trás. É só vocêOSS. Tá verdade. Música But nieve. Vamos lá. Vamos lá.